Será que existe um prazo de validade para o Espiritismo Prático ensinado por Allan Kardec? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E essa ideia de um prazo de validade é algo que me ocorre sempre que eu me deparo com a expressão na época de Allan Kardec. Não raras vezes a gente se depara com essa expressão numa tentativa de justificar a prática do Espiritismo como ela é hoje, distante daquilo que Allan Kardec ensinou. E é exatamente esse o caso de uma entrevista que eu li na Revista Espírita, que é a Revista Espírita originalmente fundada por Allan Kardec, mas que encontra-se aí sob a administração do Conselho Espírita Internacional. Então está aqui, essa é a revista, está aqui a capa, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos fundada por Allan Kardec. Essa aqui é a número 6. Eu vou colocar o link na descrição. Deixa eu avançar aqui para a parte que nos interessa, que é a parte da entrevista com a Marta Antunes. No caso, a questão que eu quero mostrar para vocês, ela é justamente a questão, avançando aqui, a questão número 13. Exatamente essa daqui que diz o seguinte. Se pudesse fazer uma evocação de um Espírito, se pudesse fazer a evocação de um Espírito, como na época de Kardec, quem evocaria? Isso está perguntando para a Marta Antunes. E que pergunta lhe faria? Pois bem, atenção para essa expressão que é a que eu estava comentando aqui desde o início do vídeo. Como na época de Kardec, se pudesse fazer a evocação de um Espírito, como na época de Kardec, quem você evocaria? Atenção para a pergunta pela ideia que ela nos transmite. Vejamos. A evocação como na época de Allan Kardec. Se você pudesse fazer uma evocação, é muito interessante a forma como essa pergunta coloca a possibilidade, tendo em vista enquadrar essa prática como sendo uma coisa de época, na época de Allan Kardec. Então, se você pudesse, como na época de Allan Kardec, meio no sentido de que é como se a gente não pudesse mais, já que nós não estamos naquela época. Percebem aqui a sutileza da abordagem? Vejamos. É uma questão problemática, exatamente pelo distanciamento que ela nos coloca em relação à prática do Espiritismo orientado por Allan Kardec. Esse tipo de ideia, e aqui nós encontramos um argumento falacioso, é bastante repetido pelas pessoas que foram doutrinadas por essa forma de entender o Espiritismo sem a orientação de Allan Kardec, é o que a gente mais observa as pessoas repetirem, ah, isso era uma coisa da época de Allan Kardec, nós vamos ver o quanto esse argumento é falacioso. Porque quando se diz, se você pudesse fazer a evocação como na época de Allan Kardec, a gente tem que pensar o que é que dá à época de Allan Kardec a possibilidade, o que é que nos fazia ter essa possibilidade uma vez que nós nos encontrávamos na época de Allan Kardec. O que é que na época de Allan Kardec nos permitia ter essa oportunidade de praticar a evocação? Vejamos, o que nos possibilitava fazer a evocação na época de Allan Kardec era ter a sua obra como referência de prática do Espiritismo. Uma vez que a gente adota essas orientações compartilhadas nos seus textos como sendo referência de prática do Espiritismo, nós temos total capacidade de pôr em prática essas orientações. De maneira que o que fazia a época de Allan Kardec ser a época de Allan Kardec era a sua obra ser colocada como referência de prática do Espiritismo. E é claro que quando a gente se refere aqui à época marcada pela obra de Allan Kardec, nós estamos nos referindo ao conteúdo espírita propriamente dito, e não aos conceitos científicos da época, porque estes, sim, muitos estão ultrapassados. Agora, em termos de conteúdo espírita, relativo ao Espiritismo prático, sobretudo, a gente tem que se perguntar por que é que algumas coisas são consideradas como de época e outras não? Por esse raciocínio, o livro todo ou toda a sua obra deveria ser desconsiderada, porque, afinal de contas, a obra de Allan Kardec diz respeito à época de Allan Kardec, sendo que a falácia está exatamente aí. A época de Allan Kardec é marcada exatamente pela adoção da obra de Allan Kardec como sendo a referência do Espiritismo prático. Da maneira como pensam a obra de Allan Kardec dessa forma, fatiada no tempo, nós temos a impressão de uma coisa que tem prazo de validade. E a impressão que nós temos é que alguém ou algumas pessoas decidiram enxergar a obra de Allan Kardec apenas em partes, se servindo apenas daquilo que interessa. Para aquilo que não interessa mais a algumas pessoas, atendendo a alguns pontos de vista discordantes da opinião de Allan Kardec, então a obra de Allan Kardec é enxergada fatiada no tempo, porque só serviam para aquela época. Uma vez que o prazo foi vencido, essas coisas não servem mais hoje em dia. E essa visão que situa a obra de Allan Kardec no tempo, baseando-se nessa ideia de que algumas coisas venceram, o prazo de validade foi vencido, portanto não servem mais, vejamos, baseia-se nessa falácia de que não, isso daqui só servia naquela época, a época de Allan Kardec, e hoje não servem mais de maneira que a gente nem pode fazer, porque era uma coisa daquela época. A coisa era daquela época exatamente porque a obra de Allan Kardec era levada em consideração na sua totalidade, e não só naquelas partes que interessam a uma mentalidade que não leva em conta a opinião de Allan Kardec no que diz respeito à prática do Espiritismo. Quando a gente observa essa argumentação de que não era uma coisa de época, faz sentido nós pensarmos assim se naquela época a coisa valia porque Allan Kardec era considerado como sendo referência ao Espiritismo, e a partir de um determinado momento, ou seja, com o passar do tempo, de repente outras opiniões, outros entendimentos vieram à tona, surgiram, de maneira que se opõe à orientação de Allan Kardec. Dessa forma, a obra de Allan Kardec só faz sentido naquela época, como eu dizia, porque Allan Kardec era entendido como sendo a referência. Dessa maneira, quando se coloca a coisa relativa à época, a impressão que se passa é de que é o seguinte, naquela época valia porque Allan Kardec era a referência, beleza? Beleza. Mas com o passar do tempo, ele deixou de ser a referência. Outros entendimentos surgiram, outras opiniões apareceram, de maneira que algumas coisas estão concordantes com esse entendimento ou com essas opiniões que surgiram e outras não. Portanto, algumas coisas valem e outras não valem mais. Exatamente porque Allan Kardec deixa de ser a referência e nós adotamos um outro entendimento, outros entendimentos, outros pontos de vista, pontos de vista, sim, que discordam de Allan Kardec e passam uma orientação diferente da dele. De maneira que, a partir da adoção desses pontos de vista, Allan Kardec é enquadrado, ele é adequado ao atendimento desses pontos de vista diferentes do seu. Então, a gente encontra o pensamento de Allan Kardec na sua obra e a sua obra era definidora de uma época porque ela somente era a referência. Com o passar do tempo, Allan Kardec deixa de ser a referência e aí outros pontos de vista são levados em consideração, de maneira que Allan Kardec passa a ser considerado como uma coisa de época. Claro, naquilo que interessa, porque outras coisas a gente vai conservar. Eu estou me referindo, mais uma vez, ao Espiritismo, ao Espiritismo prático. Então, só algumas coisas interessam para hoje em dia. Outras coisas a gente passa a dizer que é coisa daquela época. Bom, mas espera aí. A obra toda é uma coisa da época de Allan Kardec. Se só algumas coisas servem e outras não servem mais, o que fica claro a partir desse entendimento de que é uma coisa da época de Allan Kardec é que, hoje em dia, Allan Kardec não é mais a referência na prática do Espiritismo. Portanto, sempre que você ver alguém dizer assim Ah, não, isso daqui era coisa da época de Allan Kardec se referindo ao Espiritismo, saiba, a pessoa está dizendo Isso daqui é da época em que Allan Kardec era considerado como sendo a referência para o Espiritismo. Isso daqui era uma coisa da época em que ele era a referência. Hoje em dia, nós levamos em conta outras opiniões, opiniões que discordam da orientação dele. Portanto, ele deixou de ser referência. A nossa referência hoje é outra, como no caso da opinião do Espírito Emanuel naquele livro Consolador, no qual ele diz claramente que não aconselha a prática da evocação. Ele está dando uma orientação diametralmente oposta à orientação de Allan Kardec. Nós já comentamos aqui esse ponto de vista contraditório do Espírito Emanuel exatamente a partir de uma pergunta que dirigiram ao Haroldo Dutra Dias. perguntaram para ele se era ou não aconselhável a prática da evocação com base nesse entendimento contraditório do Espírito Emanuel. O Haroldo Dutra dá lá uma justificativa. Nós comentamos isso. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição. Essa é a questão que nós temos que pensar a respeito quando se fala sobre a época de Allan Kardec no que diz respeito ao Espiritismo prático. De maneira que, para quem estuda a sua obra e a entende no seu conjunto, considerando ela na sua totalidade, não faz sentido essa coisa de dizer que aquilo valia só naquela época porque o que valia naquela época continua valendo desde que a gente considere essa obra e essa orientação como sendo a referência em termos de Espiritismo prático. Beleza, pessoal? Então eram essas nossas considerações a partir desse argumento de que a evocação era uma coisa daquela época de Allan Kardec, o que não faz o menor sentido. É isso. Até uma próxima. Valeu!